Música Agora é a categoria produção, vamos lembrar então quem são os indicados nessa categoria São Play 9, Santeria e Silva E aí Fernando? Play 9 Uou! Ó, a galera vem bando Ai, boa noite a todos! É difícil, desculpa também essa invasão ao palco aqui, mas é a felicidade Eu entendo tudo o que vocês disseram antes sobre pensar o que é possível falar numa hora como essa E esquecer absolutamente tudo, que é algo normal nesses momentos Eu não estou cansado de nervoso não, eu estou cansado de cansaço mesmo, porque eu estou fora de forma Então vim ali abraçando todo mundo Queria agradecer muito a algumas entidades, acho que são importantes Ao Meio Mensagem e aos patrocinadores, a Ogilvy e a Globo Que fizeram possível o prêmio desse ano É o Meio Mensagem que torna possível esse prêmio ao longo de 43 anos Acredito que também seja muito importante agradecer tanto a primeira fase em que a gente é escolhido E é uma fase decisiva, porque ali é absolutamente a escolha de todos vocês Que são parte da nossa indústria, desse mercado tão pulsante, tão criativo Então obrigado pelas votações na primeira fase, na segunda fase Queria agradecer também a presença dos nossos concorrentes, Santeria e Silva Parabéns a vocês também Somos concorrentes de uma indústria muito bonita, muito criativa e muito diversa Eu acho que o Paulo, não vi se ele está aqui ainda, mas falou uma coisa muito bacana Que é o quão inspirador foi ter ouvido os discursos principalmente da Helena e do Celso Ataíde Eu tenho muita felicidade de participar de um grupo de WhatsApp poderoso Tem alguns aqui que eu nem conheço, mas quero ver de perto Tipo o Preto Zezé, que está nesse mesmo grupo Em que estão também a D. Júnior, Silvio Almeida É um grupo muito poderoso E que foi importante nesse momento crítico da nossa decisão política Fico muito orgulhoso de ouvir todos vocês com frases e palavras tão poderosas A Helena também faz parte desse grupo Então, como disse o Paulo, eu acho que qualquer discurso que se alongue em direção de outros temas Fica muito reduzido e menor quando algo tão poderoso é dito como eles disseram aqui Nós precisamos lutar por uma empresa mais diversa Por uma sociedade mais diversa e por um país mais tolerante, sem a menor dúvida Aqui nós vimos hoje mulheres poderosíssimas Disputando espaços que em muitos e muitos desses prêmios possivelmente só eram disputados por homens Vimos pessoas pretas Disputando espaços que só eram disputados por pessoas brancas E isso é muito importante na nossa sociedade E eu digo isso porque quando a gente começou a Play 9, 3 anos e meio atrás Nós éramos 19 pessoas e nós tínhamos 11% de pessoas pretas e pardas autodeclaradas E eu, como alguém que gostaria de transformar a nossa empresa em algo mais com o retrato do Brasil Fui atrás de ajuda Ajuda do IDBR, que é um instituto poderoso também, importante Liderado pela Luana Genô E por um grande amigo também, o Tom Mendes, que é uma figura muito querida E eles foram ensinando a Play 9 a contratar, a admitir, a demitir A saber como usar de maneira correta todos os instrumentos que a gente sempre usou E minorizou a maior parte da nossa população A favor de algo que pudesse reduzir a distorção social que a gente tem no Brasil E fazer um pouco do que a gente deveria ter feito ao longo de tantos e tantos anos Em busca dessa reparação de algo que foi tão perverso ao longo de quase quatro séculos no nosso país Então hoje, nós chegamos num primeiro momento dessa longa caminhada A 37% de pessoas pretas e pardas autodeclaradas depois de três anos com esse trabalho feito ao lado do IDBR E a nossa meta, obviamente, é chegar a ter representatividade plena dentro da nossa empresa E fazer valer os 53% de pessoas pretas e pardas que são os brasileiros de verdade Eu acho que é isso que a Helena quis dizer aqui Que de fato deveriam estar nessas mesas Deveriam compor todas as nossas conversas E que não deveriam ser apenas aquelas pessoas que precisam de espaço e voz Quando nós damos, brancos Mas quando eles, poderosos que são Têm a capacidade sempre de falar Então eles não precisam Não precisa dar voz a essas pessoas A gente precisa dar espaço Porque voz elas têm há muito tempo Muito tempo Hoje, eu gostaria de agradecer muito A todos os Play Niners Que a gente brinca como são chamados os nossos colaboradores da Play 9 Que fizeram disso um sonho possível Acho que a Play 9 hoje tem 230 colaboradores Ela é uma empresa de três anos e meio É relativamente jovem Mas ela nasceu com algo que eu acho que também Reproduz muito o que a gente vê aqui hoje Tanto nesse palco quanto nessa sala Que é a mistura de todos esses segmentos Que a gente não consegue compreender mais ou menos Como se dividem hoje em dia Conversando ali um pouco atrás nos bastidores Muitas pessoas se surpreendiam com as indicações de outras Em algumas categorias que não eram possivelmente aquelas em que elas estariam Eu acho que é um pouco o que a gente vê por aqui O nosso mercado está completamente misturado Nós na Play 9 somos um ecossistema Um ecossistema de conteúdo Que gera soluções para marcas e influenciadores Para expandir a audiência E a produção audiovisual é um dado importante Nós hoje fomos indicados como produtora Então eu queria que vocês olhassem de fato Esse ecossistema como algo que abraça todos nós Nós somos cada vez menos concorrentes E cada vez mais próximos uns dos outros Muitos usam a expressão Friendly, né? Somos friends em algum momento E enemies em alguns outros Mas eu acho que nós somos na verdade Parceiros que deveriam ser mais próximos Deveriam ser mais Como parte de um ecossistema de verdade Mais próximos das soluções Do que na prática Aquilo que a gente gostaria de ver antigamente Como competição Não somos competidores Nós somos parceiros Então, para terminar aqui Eu gostaria de agradecer a todos Que estão aqui representando o nosso time Que estava vibrando Eu acho que a gente ficou até meio Completamente fora de si Quando recebeu a notícia Foi dada tão rápido Deu muito rápido a notícia É para ir nove A gente nem teve tempo de arrumar De se arrumar Mas obrigado Renata Kate Pri Fernanda Tato, minha querida Que botou de pé a nossa produção lá Tiago Jeff Serrinha E Gui Que além de tudo é meu filho Parecido comigo, inclusive Mas além de ser meu filho E antes de ser meu filho É muito competente Gostaria por último Só de dar um recado Para a minha família Que está em casa O outro filho Que está lá E minha mulher Eu amo muito vocês Vocês são a inspiração Da minha vida Estamos juntos Há 33 anos E acho que vamos Por muitos e muitos anos Juntos Até o fim Obrigado 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 Esse prêmio aqui Que seja o prêmio Da diversidade O prêmio do convívio O prêmio do ecossistema renovador Boa O prêmio do ecossistema renovador 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 O prêmio do ecossistema renovador